Nossa, não é que a gente que eu tô gravando esse vídeo? Meu Deus, eu tô viva pra contar ele, vamos lá! Oi, meus nenens, como é que vocês estão, gente? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo que vocês estão vendo o título do vídeo. Sim, gente, eu consegui, eu parei, e eu tô vindo contar pra vocês como que foi o meu parto, o meu relato de parto pelo SUS, ou seja, pelo hospital público. Como que foi, como que eu fui atendida, como que eu tive o galzinho, o que que aconteceu, eu pensei que eu ia morrer, eu sei, mas estou viva, gente, estou viva pra contar a história. Vou contar pra vocês tudo nesse vídeo, tá? Mas antes de começar, eu venho com um anúncio muito importante, tá? É realmente, assim, algo que eu quero frisar nesse vídeo, algo que eu quero transparecer pra vocês, que é o quê? Vou contar pra vocês o meu relato de parto, como que foi a minha experiência. Lembrando que, pra quem não sabe, eu tenho 17 anos, sou menor de idade, então, assim, eu tô contando pra vocês a forma que aconteceu comigo, tá? Não quer dizer que com você vai ser dessa mesma forma, que obviamente não, porque cada parto é um parto, gente. Cada corpo é um corpo. Cada corpo reage de uma forma. Mas, assim, quero dizer pra você que tá grávida e tá esperando o nenenzinho, tá assistindo esse vídeo pra poder se acalmar em relação ao parto, de como que vai ser e tudo mais. Cara, deixe seu coração livre, sabe? O que eu falo, assim, pra vocês é que se eu tivesse continuado me martelando sobre o parto, eu não teria aquela tranquilidade que vocês viram no vídeo do parto. Se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem assistir, que eu gravei pra vocês. Por quê? Porque você tem que deixar a sua mente, o seu coração leve, gente. Porque, assim, você deixando o seu psicológico leve, falando assim, eu vou conseguir, frisando isso, você vai conseguir, sabe? Então não fique pensando, não, eu não vou conseguir, é uma dor de outro mundo, não sei o quê. Cara, cada relato é um parto. Eu posso ter sentido a dor de morrer que você talvez não sinta, entendeu? Então, assim, eu tô contando pra vocês o meu relato. Não quero que vocês fiquem se comparando. Ah, o dela foi assim, o meu vai ser assim. Não, gente, porque cada corpo é um corpo. Então, assim, o meu corpo reage de uma forma que o seu talvez não reage, entendeu? Mas que você vai conseguir. Nós, mulheres, nascemos para parir. Então não tem essa, eu não vou conseguir parir. E você vai conseguir parir de uma forma ou de outra. Se o seu parto não for normal, vai ser cesárea e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. É só você deixar o seu coração leve, a sua mente leve, porque Deus tá preparando tudo, Deus tá cuidando de tudo pra ser o parto perfeito. Peço pra vocês me seguirem no meu Instagram, deixarem o like nesse vídeo, porque, gente, tá sendo difícil pra gravar ele, porque toda hora eu tenho que dar de um mapa no nenenzinho. Se vocês querem saber o meu relato de parto pelo SUS, pelo hospital público, eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Então, bora lá! Cara, eu tô aproximando aqui pra vocês se sentirem bem próximos de mim mesmo, pra vocês se sentirem... Gente, eu quebrei o negócio do meu tripé. E agora? Ai, voltou. Soltou, gente. Nossa, que susto. Pronto, gente, vamos começar. Eu tô achando que tá um pouco estourado, mas eu já tentei arrumar a luz aqui e não consegui. Mas eu espero que, mesmo assim, vocês assistam o vídeo, porque é um vídeo que, assim, eu tô tentando lembrar todos os fatos, porque eu tô gravando esse vídeo aqui com muito tempo depois do parto, já tem mais de um mês. E aí, gente, eu tô tentando lembrar todos os fatos. Então, vamos lá começar, antes que eu já esqueça tudo que eu tenho em mente pra falar pra vocês. Então, vamos começar. Gente, pra quem não sabe, eu tive o Gaelzinho com 40 semanas e 5 dias. Mas, gente, o trabalho meu de parto, ele começou um dia antes. E outra coisa também, outros dias antes, quando eu tava com 40 semanas e 3 dias, mais ou menos, eu tava sentindo umas coisas. Então, assim, quando deu 40 semanas e 3 dias, eu fui no hospital pra saber se tava tudo bem com o bebê. Eu tava sentindo falta de ar. Então, assim, eu fui ver, né, porque lá eles fazem um exame, que é aquele cardiotopo, pra ver se o coraçãozinho dele tá batendo certinho. Porque caso tiver alguma coisa errada, é porque o bebezinho tá entrando em sofrimento fetal. Mas, nesse dia, gente, eu anotei aqui que tava tudo bem, né? Então, assim, eu fui no hospital e eles me falaram o seguinte, que se eu, né, até 41 semanas não tivesse o Gael, eu teria que ir lá pra eles poderem induzir o meu parto. Então, assim, isso ali, a partir do momento que eu ouvi, entrou na minha mente e eu fiquei assim, gente, eu não quero um parto induzido, porque eu sempre tive muito medo. Eu tenho muito medo desses remédios que você coloca e que ele dá reação logo em seguida, sabe? Por exemplo, eu passei por uma cirurgia que eu tomei o remédio, que era pra mim ficar sonolenta, enfim. E eu não fiquei sonolenta. Eu fui pra minha cirurgia, gente, acordada, vocês acreditam? Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu não quero meu parto induzido. Então, eu coloquei na minha cabeça. Gente, eu vou fazer coisas pra esse parto não ser induzido. E aí, o que que eu fiz, gente? Quero comer cana. Quero. Cana, nossa, cana. Nossa, perfeita. Continuando, gente. Eu fiz caminhada, ou seja, eu saí da minha casa, gente. Andei uma rua muito longa, muito longa. Porque pra mim, gente, eu passei a gravidez toda deitada em cima de uma cama, praticamente. Então, assim, fiz essa caminhada. Eu tava morrendo no outro dia com as pernas super doloridas. Mas fiz essa caminhada, porque eu fiz de tudo, gente, pro meu parto não ser induzido. E o que que acontece? Eu anotei aqui, gente, que quando eu entrei com 40 semanas e 4 dias, que foi o dia que eu comecei a sentir dores, contrações, o que que acontece? Eu tinha pesquisado na internet coisas pra poder ajudar a dilatação, a dilatar e tudo mais. E o que que eu achei, gente? Eu achei as tals das tâmaras, que foi o que ajudou muito pra eu entrar em trabalho de parto. Porque, gente, funcionou. Não sei se pode ter sido isso, mas vou contar pra vocês o que que acontece. Esse dia também era dia de virada de lua cheia. Eu tava apostando muito nos dias que viriam de virada de lua cheia. Tem um mito que nessa virada de lua cheia, as mulheres, né, tendem a parir, né? As mulheres estão nas últimas semanas. Então, eu acreditei muito nisso. Então, eu falei, gente, se eu não entrar em trabalho de parto no dia 13, que era um dia de virada também, eu vou parar no dia 20 pro dia 21, que é a virada de lua cheia. E foi dito e certo. Comprei as tâmaras, que são umas frutinhas bem caras, assim, bem caras mesmo. Você compra naquelas casas, assim, que vende caju, castanha. Eu comprei a minha no Biomundo. E aí, o que que acontece? Comprei, gente, umas, assim, deu 21 e pouco, um saquinho, com um pouquinho. Inclusive, tem ainda na geladeira ali de casa. E aí, o que acontece? Eu comi quatro tâmaras seguidas, assim, um atrás da outra. E também, eu comi rodelas de abacaxi, que eu pesquisei, que ajudava também. Isso era mais ou menos, gente, um pouquinho mais tarde. Porque mais cedo, na parte da manhã, eu tinha ido fazer os meus cílios. E eu sempre falei, gente, eu vou ter o meu filho linda e bela. E eu tenho que estar com os cílios feitos. Bem no dia que eu entrei em trabalho de parto, eu tava com os meus cílios feitos, que eu tinha ido fazer pela parte da manhã. Feito os cílios, comi as tâmaras, comi abacaxi. Quando foi cinco e pouco da tarde. Foi numa segunda-feira, né, que a gente tava aqui em casa, num clima bem gostosinho, tava bem favorável. E aí, minha avó tava aqui em casa, meus primos e tudo mais. E eu tava lá no quintal de casa. E aí, eu comecei a sentir as contrações. Ah, Mário, como que você soube que eram as contrações? Enfim. Eu soube que eram as contrações, gente. Por quê? Porque as dores, elas estavam vindo de uma forma que eu nunca tinha sentido. E tava vindo com intervalo de tempo. E eu já sabia que as contrações eram basicamente isso. As contrações têm esse intervalo de tempo, ela dura tantos segundos. E a dor que tava vindo, gente, era uma dor que puxava das costas e ia pra frente, tipo uma cólica. No início, tava bem parecida com a cólica mesmo, nessas contrações que elas já estavam mais levezinhas. Então, foi esse horário aí. Cinco e pouco, eu comecei a sentir essas dores. As dores estavam vindo o quê? De 10 a 20, até 30 minutos de intervalo, uma da outra. Eu não consegui medir certinho pra vocês, porque eu bastei um aplicativo de contar contrações, enfim. E durava 40 segundos pra 30 segundos essa dor. E aí, tava vindo esse intervalo. 20 minutos vinha, 20 minutos vinha. E eu já tava contando no celular. Então, era certo que era o trabalho de parto. E a gente vai saber quando tá em trabalho de parto, se virem as contrações pra você. Tem mulher que não sente contração, tem mulher que a bolsa não rompe. Tem mulher que entra em trabalho de parto sem sentir nada, gente. Então, assim, é algo pra você observar os detalhes. A partir do momento que eu observei esse detalhe, eu pensei. Vou começar a preparar meu psicológico daqui. Ali, a partir das 5 horas, eu já preparei meu psicológico e eu coloquei na minha cabeça. Olha, eu não vou falar pros meus seguidores que eu tô sentindo isso. Porque, gente, eu sei que eu entraria em impressão falando pra vocês. Então, eu falei assim, olha, se isso é me colocar em impressão, eu descarto. Porque eu quero que seja tudo perfeito, que eu fique tranquila, sabe? Então, assim, coloca na sua cabeça o que vai te deixar tranquila na hora do parto. É avisar tal, é avisar amigos. Se avisar amigos for te tranquilizar, você avisa. Se não for te tranquilizar, você descarta, não avisa. Eles não vão ficar chateados. Se forem amigos de verdade, eles vão entender. Que nem vocês, gente. Vocês são meus seguidores de verdade. Vocês entenderam o fato de não ter comentado que eu estava entrando em trabalho de parto. Mas eu não deixei de gravar tudo pra vocês. Eu gravei tudo desde a hora que eu comecei a sentir dor até a hora que eu internei pra poder ter o Gael, gente. Então, já comecei a preparar minha mentida aí, como eu falei. Decidi que eu não ia comentar com vocês. Então, eu comecei a gravar as coisas tudo. E aí, foi passando hora, passando hora. Quando eu vi que tava começando a escurecer, que eu tava lá na área sentindo dor normal. E aí, eu fui pro banho quente. Dizem que o banho quente ajuda muito a dilatar nisso. Eu ainda em casa. E era mais ou menos, assim, umas 6, 7 horas quando eu fui pro banho quente. Então, eu fui pro banho quente e já deixei minhas costas lá embaixo. A água, assim, escorrendo e tudo mais. E isso ajuda muito a dilatar. Porque quando eu cheguei no hospital, gente, eu já tava quase internando pra poder ter o neném. De tanto que eu já estava dilatada. Isso tudo porque eu esperei as contrações em casa, né. Esperei ficarem bem apertadas pra eu não poder ir pro hospital. E também ajudei já no banho, entendeu? Eu fui pro banheiro e aí, gente, depois do banho, eu comecei já a me arrumar. E aí, eu gravei pra vocês me maquiando, gente. Comecei a me maquiar. E quando as contrações vinham, gente, elas vinham. E como eu falei, elas têm um intervalo. É uma dor que eu não sei explicar pra vocês. Mas é basicamente vindo das costas, puxando como uma cólica. E quando ela vinha, eu parava, respirava. O segredo é você focar na sua respiração mesmo. Então, assim, a partir do momento que eu falei, vou focar na minha respiração. Toda vez que vinha, eu não focava na dor. Eu focava na respiração. O que me ajudou muito a ficar tranquila. E a forma que vocês viram no vídeo. Então, é basicamente isso. Quando a contração vem, gente, é realmente forte. É realmente uma dor forte. Não vou falar pra vocês que não é. Mas dá pra vocês suportarem no primeiro instante. Se você não estiver suportando, cara, para, pensa. Olha, tá mais perto ainda de eu conhecer meu filho. Então, cada contração é cada vez mais perto de você conhecer seu filho. É sua filha, entendeu? Então, você vai pensando nisso e vai trabalhando sua mente. A contração vinha. E eu parava, respirava, focava na respiração. E aí, ela ia embora. A partir do momento que a contração vai embora, já parece que você não estava sentindo dor nenhuma. Parece que você não está em trabalho de parto. Porque está tudo normal novamente. E eu já me maquiava e maquiava. A contração vinha de novo. Aí, eu parava, respirava. Ok. A partir do momento que eu comecei a gravar um conteúdo pro Instagram. Que era recebidos. E aí, eu ia deixar tudo gravado pra poder ir liberando pra vocês no hospital. Entendeu? Pra vocês não ficarem sem conteúdo. E vocês também não se confiarem que eu estava em trabalho de parto. Mas acontece o que aconteceu, gente? A partir do momento que eu entrei pro quarto do Gael, que era onde estavam recebidos. Parece que foi assim. Eu abri a porta. Gente, desceu um líquido pelas minhas pernas. Desde então, eu pensei que esse líquido seria a bolsa. Mas quando eu estava no hospital, eu descobri que não era. Mas desde então, eu pensando que era o líquido lá, que era a bolsa e tudo. Foi um líquido, assim, gente. Que desceu do nada. Não era xixi. Porque, assim, xixi a gente sabe quando vai fazer. Já esse líquido, gente, ele desceu de uma forma natural. Que eu não sabia que ele iria descer. Era um líquido quente. Não tinha cor nem nada. Então, pra mim, já era a bolsa. E aí, eu falei pra mim, mãe, gente. Eu entrei em desespero. Comecei a me tremer. E meu pai me agoniando. Meu pai me gravando. Mostrando pra família dele. E minha mãe. Bora, Mária. Bora, Mária. Arrumar sua bolsa. Porque desde então, eu tinha arrumado só a bolsa do Gael. A minha bolsa. Então, eu não arrumei. Então, minha mãe, ela foi lá, correu e arrumou minha bolsa. Enquanto eu tentei terminar de gravar meus conteúdos. Que eu não consegui. E foi a parte desse momento que eu fui pro hospital. Quando esse líquido desceu. Era exatamente a hora que a lua estava trocando. Era em torno de 8h50. 8h55. Que era o horário da troca de lua. Então, gente. A troca de lua funcionou comigo. Então, vocês fiquem de olho na troca de lua cheia, tá? Na lua cheia. Vocês fiquem ligados aí. Que estiver mais próxima. Não sei não. A gente comigo funcionou. Não sei com vocês. Continuando aqui. Minha mãe pegou o carro dela. Vrum, vrum, vrum. Lembrando que o pai do Gael, né, gente. Ele não me acompanhou no parto. Porque ele estava de serviço. Então, assim. Não teve como ele me acompanhar. Mas eu deixei tudo comunicado a ele. A família dele. Claro. Eu comuniquei minha família em si, né. Porque eu não comuniquei vocês. E aí. Tudo bem. Fui pro hospital. Gente. A gente foi pro hospital e tudo mais. E do hospital até lá, gente. É mais ou menos assim. Uns 20 minutos. É bem perto da minha casa. Eu moro em Planaltina. Eu tive o Gael no hospital regional de Planaltina. Que é aqui em Brasília. Pra quem não sabe. No hospital público. E a gente foi, gente. Chegando lá, né. A gente fez o check-in. E as contrações vinham daquela forma. Mas eu ainda tava controlando. Chegando lá. A gente fez o check-in e tal. Check-in parece coisa de viagem. Mas enfim. A gente fez um negócio lá. Pra poder fazer a triagem. Fui chamada pra fazer a triagem. Lá na triagem. Eu fui atendida por um cara, gente. Que ele foi super educado comigo, gente. Mas assim. Educado ao extremo. Sério. E ele perguntou o que tinha acontecido. Por que eu tava no hospital. E eu falei que eu tava sentindo contração. Desde 5 e pouco da tarde. Isso foi mais ou menos assim. As 9 horas. 9 e pouquinho. Que eu já tinha chegado no hospital. E aí ele me perguntou. E eu falei que tinha acontecido um líquido também. Eu comentei pra ele. Perguntei pra ele. Ah, mas tem possibilidade de ser xixi? Ele falou. Não. Porque o xixi a gente sabe que vai fazer. Já esse líquido. Ele vem de uma forma natural. E ele já tava me... Gente. Já tava assim. Me acalmando. Então assim. Realmente. Esse acolhimento que a gente tem pela equipe do hospital. Deixa a gente mais tranquila. Às vezes você pode ficar assim. Preocupada. Mas Deus vai tranquilizar tudo. Tá? Comigo foi dessa forma. E aí, gente. Ele mediu minha pressão. Tava tudo certinho. E aí ele já me desejou um bom parto. Né, gente. Porque basicamente. O intuito era já entrar. Já estar em trabalho de parto. Mas mesmo assim. Fiquei com medo de ser um alarme falso. Né, gente. Porque quando a gente tá grávida. Tem muito esses alarmes falsos. Porque a gente querendo. A gente tem as contrações de treinamento. A gente sente cólica. E a gente fica assustada com tudo. Mas, gente. Como tava caminhando. Basicamente, já era trabalho de parto. Né. Mas mesmo assim. A nossa mente ainda pensa. Será mesmo? Será que eu vou chegar lá. Vou estar dilatada alguma coisa? Tudo bem. Aí, indo lá pra sala. Né. Onde a gente faz lá o toque. E tudo mais. É uma área de espera. E tudo mais. Então, assim. Tinha pouquinha gente. Se eu não me engano. A gente não tinha. Acho que era uma pessoa. Se eu não me engano. Assim. Lá na hora. Então, foi bem rápido. Foi tudo bem rápido. E nesse turno de noite. Né. Nesse turno da noite. E aí, me chamou pra poder me dar o toque. Ele perguntou lá como é que tava. Eu tava perguntando um monte de coisa. Eles perguntam. E aí, ele foi lá me dar o toque. E aí, quando ele me deu o toque, gente. Eu já estava com 2 pra 3 centímetros de dilatação. Então, eu tava controlando minhas dores super de boa. Pra uma pessoa que tava com 2 pra 3 centímetros de dilatação. O que que ele falou? Ele falou. Olha, você já tá com 2 pra 3 centímetros de dilatação. Agora você vai caminhar aqui pelo hospital. Pra ver se você dilata mais rápido. E aí, você volta pra gente poder realizar o toque. E sobre o toque. Vocês perguntam, gente. Assim, o segredo do toque é você relaxar o bumbum. Você relaxou o bumbum. Incomoda? Incomoda. Mas assim, eu pensava. Tá bom. A cada toque desse aqui. Já já eu botei meu neném. Então, assim. Era coisa de menos pra mim. Então, eu não preocupei com isso, gente. Assim, doía. Claro que dói. Incomoda, na verdade, né? Não é uma dor. Incomoda. Não é legal, né, gente? Aí, eu fui caminhar pro hospital. Caminhando pelo hospital. Gravando TikTok. Toda bonitona. As contrações vindo daquela forma. Pra mim, a dor, assim. Mudou pouca coisa quando eu cheguei no hospital. E aí, o que eu fiz? Segredo pra vocês. Toda vez que a contração vinha, gente. Em vez de eu ficar caminhando parada e tal. Não. Toda vez que a contração vinha. Eu agachava lá embaixo. Bem lá embaixo. Doía pra cacete. Gente, eu não vou falar que doía não. Doía muito. Mas, gente. Isso ajudou a dilatar cada vez mais rápido. Imagina a contração vindo você agachando. E aí, gente. Vai ajudando o trem a fluir mais rápido. E aí, essa foi minha dica. Isso, minha mãe me acompanhando. E aí, gente. Eu também foquei muito na minha mãe, sabe? Minha mãe é meu maior tesouro, gente. Eu amo a minha mãe mais que tudo. E eu não queria ver ela, tipo, preocupada comigo. É um momento pra ser lindo. Então, assim. Eu falei, olha. As contrações eu vou levar comigo mesmo. Claro que eu sei que uma hora... Não tem como, né, gente. Deixa, assim, esconder. Porque dói muito. Então, a gente tem que dividir nossa dor. Mas é um momento lindo, cara. Assim. É um momento lindo. Eu amei viver esse momento com a minha mãe. Com certeza. Vai ficar marcado tanto pra mim quanto pra ela. E é isso. Ter a minha mãe comigo foi muito essencial pra mim. Tá? E aí, o que que acontece? Minha mãe lá comigo e tudo mais. E aí, eu fazendo vídeo. Chamando minha mãe a fazer vídeo. E aí, toda vez que a contração vinha, eu agachava e tudo mais. E aí, o que que acontece? Eu voltei pra avaliação, gente. Depois dessas horas, caminhando aí. Eu passei mais ou menos duas horinhas caminhando. Ele falou, ó, você vai caminhar duas horinhas. Então, caminhei duas horinhas pelo hospital. Eu fui, gente, fazer lá outro toque. Era mais ou menos meia-noite. Meia-noite e pouquinho e tudo mais. O que que acontece? Quando eu fui fazer esse toque, eu tava de 3 pra 4 centímetros de dilatação. E aí, gente, foi maravilhoso. Porque que ele me falou. Olha, você comeu alguma coisa? Eu falei, não, não comi nada e tal. Aí, minha mãe falou assim, não, gente, não comi nada. Ela falou assim, olha, eu vou liberar vocês. Se vocês quiserem comer alguma coisa, pra vocês voltarem. Mas não vão pra cá. Só vai comer alguma coisa e volta no hospital. Que duas e meia eu vou te avaliar novamente. Então, beleza. Aí, lá vai eu, gente, toda bonitona com minha mãe lá pro subway. Isso mesmo. A gente foi pro subway, que é 24 horas. Então, tava aberto. E aí, a gente foi lá com o meu belíssimo subway. Eu entrei no subway, gente. Morrendo de dor. As contrações já tinham apertado muito. E elas tavam vindo com intervalos menores, assim. Tavam vindo, se eu não me engano, de 10 em 10 minutos. E a contração me afia forte. Vocês não estão entendendo, não. Mas, seguindo o plano, gente. Porque eu ia comer meu subway. Subway é perfeito, né? Sobre isso. E aí, minha mãe foi lá pedir o subway. Enquanto eu tava sentada. Gente, as contrações vindo apertando. E aí, eu decidi. Não, mãe. Vamos comer no carro. Que é melhor do que ficar aqui. Porque tinha pessoa lá. Então, as pessoas ficam olhando, assim, e tudo mais. Pessoas, normalizem mulheres que estão em trabalho de parto comendo no subway, tá bom? Não é muito normal você ver. Mas, pois é. A gente faz. A gente fez. Eu fiz, né? A inovação. A nova geração. E fomos pro estacionamento do hospital. Era muito perto o hospital do subway. Então, a gente foi pro estacionamento do hospital e comeu lá. Nisso, já era mais ou menos, assim, uma hora, mais ou menos, da manhã. Ou meia-noite, 50. Por aí. Em torno. E aí, a gente comeu. Depois de comer, a gente voltou pro hospital. Quando a gente voltou pro hospital, era mais ou menos, assim, Uma hora, um pouquinho. E eu continuei andando, caminhando. As contrações vinham. Eu agachava. O que que acontece, gente? Antes de eu ir pra avaliação, começou outra coisinha a sair de mim. O tal do tampão mucoso. Pra quem não sabe, a gente que tá grávida, a gente tem um tampão Desde o início da nossa gestação, que serve pra evitar infecções, sei lá. Enfim, coisas do tipo. Eu acho que é coisa assim. Bactérias, assim. E aí, esse tampão começou a sair. Gente, o tampão é tipo uma gelatina. Gelatinoso. Começou a sair uma gelatina transparente. Daí, tudo bem. Parecia que eu tinha menstruado. Eu falei, mãe, eu acho que eu menstruei. E eu fui no banheiro. E não era menstruação. Era essa gelatina. E aí, eu falei, olha, tem alguma coisinha errada. Tem alguma coisa acontecendo. E aí, gente, continuei caminhando. Gente, continuei caminhando. E aí, desceu mais desse tampão. Só que tava descendo em mais quantidades. E aí, começou a mudar de cor, ficar tipo uma borra de café na calcinha. Não chegava a ser sangue, mas um pouco mais escuro, amarronzado. E aí, foi assim até duas e meia da manhã. Duas e meia da manhã, eu voltei pra avaliação. E lá na avaliação, eu estava de quatro pra cinco centímetros de hidratação. E esse é o ponto que você tem que internar. Pelo menos aqui no hospital, foi assim. E aí, de quatro pra cinco, eu internei pra poder ter o meu baby. Lá vai eu, toda bonitona, tirar os meus piscins no hospital, morrendo de contração. As contrações já estavam muito apertadas. Porque eu estava me jogando na parede, gente. A contração vinha, eu me jogava na parede, assim, respirava, respirava. E aí, passava. Tirei piscin de nariz, tirei piscin, tirei pulseira, tirei colar. Porque tem que tirar tudo. E eu deveria ter tirado isso antes. Mas aí, a babona não lembrou e tirou lá na hora, morrendo de contração. E aí, gente, vesti aquela camisola linda azul do hospital. Que é perfeita, né? Não preciso nem falar sobre isso. E aí, minha mãe vestiu a roupinha dela. Era vermelhinha, toda bonitinha, toda amiguinha. E aí, gente, entrando na sala, né, gente, de poder ter o neném. Aí, eu me deparo com várias moças, várias mulheres, gente. Se eu não me engano, eram quatro mulheres tendo o neném. Ou eram três. Quatro comigo, na verdade. E aí, gente, é tipo uma salinha, assim. Tipo, é uma sala com várias divisórias. E em cada divisória tem uma maca, tem cavalinho, tem bola. Que é coisas que ele disponibiliza no hospital. Pra você poder ajudar a dilatar e tal. E tem uma cadeirinha também pro seu acompanhante. No caso, como eu sou menor de idade, minha mãe me acompanhou em tudo. Tudo, tudo, tudo. Da triagem até a hora do teu neném. Então, você tem esse direito de ter esse acompanhante. E aí, gente, a partir do momento que eu entrei lá, a moça começou a pedir minhas informações e tudo mais, e tudo mais. Tinha várias enfermeiras no plantão. E aí, ela falou que ia me passar um remédio. Colocar um remédio na minha veia. Porque eu, gente, na minha gestação, eu dei uma infecção urinária. Essa infecção urinária, ela poderia, querendo ou não, passar pro neném. Então, pra evitar que passasse pro neném. Mesmo que eu tratei na gravidez. Mesmo que eu tratei. Podia ter alguma coisa a mais. Podia passar pro neném. Então, elas decidiram me dar esse remédio. Foi aqui, gente, ó, no braço. Acho que eles colocaram bem aqui no meu braço. E aí, eu tomei esse remédio. E aí, gente, a partir daí, as médicas sumiram, mulher. As médicas sumiram. E aí, foi sobre isso. Aí, foi eu por eu mesma, né? E minha mãe lá me acompanhando, claro. E aí, eu olhei pra bola, olhei pro cavalinho. Aí, tinha um chuveiro. E aí, eu falei assim, mãe, será que eu já posso ir pro chuveiro? Sim, né, gente? Claro, pelo momento que você é, você já pode fazer tudo que você quiser. E aí, né? Tudo que eles disponibilizam, claro. E aí, gente, fui lá pro banheiro. E aí, gente, é bem difícil. Porque tem duas coisinhas, assim, pra você poder regular. Tem a gelada e a quente. Tem que regular no meio pra ficar quente e tal. E tinha uma cadeirinha, tipo... Uma cadeirinha, assim, de alumínio. Pro chuveiro. Sentei lá no chuveiro, gente. Quando a contração vinha, eu deixava escorrendo a água quente pelas minhas costas, assim. E isso ali, gente, alivia pouca coisa. Mas ajuda muito na dilatação. Ajuda realmente a dilatar. E como eu entrei pra internar, né, gente? De 4 pra 5 centímetros. Então, tava assim, gente. Tá mais perto do que eu imagino. Lembrando que eu entrei pra essa salinha. Era 2h35 da manhã. Aí, tudo bem, gente. Aí, a gente voltou pras salinhas, né? Gente, as mulheres gritando de dolar. Eu acho que o que mais mexe com o nosso psicológico de ter, né, o neném no hospital público. É porque ganha um do lado da outra. Então, assim, você vê o sofrimento da outra também. E as mulheres gritavam, gritavam, gritavam. E eu falando... Gente, gente, eu vou morrer. Se elas tão gritando assim, eu vou morrer. Mas quando as contrações vinham pra mim, gente, eu simplesmente fechava a minha boca. E gemia pra mim de dor, sabe? Porque, gente, dói muito. Não tem como eu explicar como é essa dor. E aí, as dores ainda estavam vindo. Gente, puxa, as dores das costas. Você não entende. Não sei explicar. Eu sei que é uma dor que vem bem aqui das costas. Não é as costas em si, assim. Na lombar mesmo. Vem uma dor dali que é surreal, assim, mesmo. E aí, fui pra esse quarto. A partir do que eu saí do banho e fui pro quarto, eu fui pra bola, gente. Fui lá pra bola, rebolei na bola, rebolei, rebolei, rebolei. E aí, beleza, gente. E minha mãe lá, gente. Minha mãe lá. As contrações começaram a apertar. Fui pro cavalinho. Assim que eu fui pro cavalinho, gente, eu falei... Mãe, quando a contração vim, faz o seguinte. Faz uma massagem, assim, nas minhas costas, assim, na parte da lombar. Que é onde a gente sente a contração. E aí, você faz assim, quando a contração vim. Quando a contração vim, mãe, eu vou abaixar minha cabeça e falar... Veio. E aí, foi isso, gente. Gente, sentei no cavalinho, minha mãe atrás de mim. Na cadeira mesmo, de acompanhante. Sentei. Quando a contração veio, abaixei minha cabeça. Mãe, veio. Aí, ela começou a fazer assim. E eu gemendo de dor, gente, pra dentro. Porque dói, cara. Dói. Não é brincadeira. Dói. Comecei a rasgar a minha boca. Por conta do aparelho. Porque eu fechava a minha boca. E gemia de dor pra dentro. Então, rasguei minha boca inteira. Tanto que depois eu tive que comprar remédio pra poder passar na boca. Pra poder aliviar, gente. Porque foi difícil. Mas aí, a contração passou. Depois que a contração passou, lá vai eu pra bola. Pra bendita bola. E aí, gente, eu passei o quê? Uns 15 minutos num chuveiro. 15 minutos num cavalinho. 15 minutos fui pra bola. Assim que eu fui pra bola, minha mãe falou assim. Olha, eu vou lhe avisar. Porque o celular, tia, ele fica lá fora no armário. O celular não entra pra essa sala. No momento que não entra nada, minha mãe teve que ir lá fora avisar as pessoas. Que eu já tinha entrado pra poder ter o neném. Então, a minha mãe foi lá fora, nessa hora, pra poder avisar. Nessa hora que minha mãe saiu, eu tinha ido pra bola. Tá lá eu rebolando na bola. Beleza. Cansei. Porque as dores estavam vindo. Cansei. Levantei. No que eu levantei da bola, gente. Porque a bola é porreta. A bola ajuda muito também. Quando eu levantei, desce um líquido pelas minhas pernas. Quente. Gente, mas um líquido quente em grande quantidade. Assim, vou falar pra vocês. Olhei pro chão, tinha parecido. Não tinha cor nenhuma, gente. Cor nenhuma. Era simplesmente transparente. E aí, beleza. E eu lá, gente, descalça. Porque quando eu fui pra bola, eu deixei minha sandália do lado. Gente, vocês acreditam que eu fui descalça avisar as médicas? Que minha bolsa tinha estourado? Assim que eu fui, a médica falou. Ei, cuidado de você não escorregar. Quando ela terminou de falar, eu faço assim, ó. Pra escorregar. Vocês acreditam, gente? Eu fiquei pensando nisso depois. Eu falei, gente, se eu escorrego. Mas Deus é perfeito. Deus não deixou que acontecesse nada. E aí, gente, eu assim, que é consciência super pesada. Eu falei, gente, imagina se eu tivesse escorregado, já era. Da minha mãe voltou. Eu falei, ó aí, mãe, ó. E aí, gente, aquela água lá ficou mó tempo. Parece que elas não queriam limpar, entendeu? Ficou lá, gente. Elas não vieram limpar, não. Aí é sobre isso. Aí, gente, o que que acontece? Não fica nenhuma médica com você lá na sala. Pelo menos comigo não ficou. Ficam passando de quarto em quarto. Quarto, assim, né? Daquelas divisórias, divisórias. Porque são várias mulheres tendo na mesma hora. Então, elas ficam passando pra ver se tá tudo bem e tudo mais. Gaelzinho tá bem ali. Fica passando pra ver se tá tudo bem e tudo mais. E aí, gente, elas vieram passar em mim. Aí, no que era, vieram passar em mim. Eu só tava sentindo dor. E aí, a moça falou, tá tudo bem? Eu falei, tá, claro que tá tudo bem, né? Você tá vendo pela minha fisionomia? E eu toda, gente, assim, acabada, destruída. Mas continuando lá, fazendo as coisas. Vamos lá para a bendita hora, como as contrações começaram a apertar. E a moça veio me dar o toque. A moça veio me dar o toque. E a moça simplesmente não falou que eu estava dilatando. Ela falou o seguinte. Que minha barriga ainda tava muito alta. O neném ainda tava muito alta. Que a minha bolsa era o quê? O seu útero era... Que o meu útero era fino. Eu não entendi nada. E aí, vai esse momento que ela falou. Se você quiser dar uma caminhada também por aqui, é legal. Lá vai eu e minha mãe fazendo a caminhada. Gente, nessas caminhadas foi de matar. Foi de morrer. Porque a contração vinha, gente. Minha mãe tava ali comigo. Eu segurava no ombro da minha mãe, gente. Simplesmente, assim, ficava lá. Morrendo nos ombros delas, gente. Porque doía muito, muito, muito. Eu não sei nem explicar. Aquela dor nas costas. A gente tem vontade de se jogar no chão. Mas, enfim. Aí, continuando. Depois dessa caminhada, eu já não tava mais aguentando. Gente, tava lá eu. Depois da caminhada. Acho que foram cinco minutos de caminhada. Porque eu não tava aguentando. Voltei pra sala. No que eu voltei pra sala, eu já deitei na cama, né, gente. Porque eu já não tava mais aguentando. Fui cavalinho, fui bola. E a mulher vinha medir os centímetros. E a barriga ainda tava alta. Eu falei, gente, desisto. Vou deitar aqui e desistir mesmo. Que é melhor. E aí, gente. As contrações vindo, vindo, vindo em cima da cama. E aí, eu apertava lá no negócio que tinha na cama. A gente apertava, apertava. E aí, a mulher veio me avaliar de novo. Se vendo os batimentos e tudo mais. E aí, nada mudando. Mas teve uma hora que ela falou pra mim assim. Olha, faz o seguinte. Quando a contração vinha, você simplesmente vira na maca. Coloca seus braços assim. Quando ela vinha, você leva seu bumbum pra trás. Então, coloquei minha mão assim. Quando a contração vinha, eu levava meu bumbum pra trás. E aí, gente. Foi isso que ajudou o neném descer mais. A barriga descer. Pra poder eu já, né, tá lá no expulsivo pro neném nascer. Então, assim. Isso me ajudou. Posso ser que te ajude. Você pode usar as posições que vocês quiserem na hora do parto, gente. Eu não imaginei nunca que eu iria usar essa posição na hora do parto. Mas você pode parir de quatro. Parir. Seja do que for. Você não tem regra se você parir. Porque tem aquilo, né. Ah, mulher pare deitada assim com a perna aberta. Não. Não tem regra. Você pare da forma que for pra você parir. Então, a forma que for mais fácil, você vai parir. Independente se for ajoelhada no chão, você vai parir. Então, assim. Foi isso que aconteceu. A contração vinha. Eu empurrava meu bumbum pra trás. E aí, foi isso que ajudou meu bumbum a descer. E a mulher medindo lá, gente. O negócio. Aí, foi aí que foi funcionando. Teve uma hora que eu não tava mais aguentando ficar assim. Foi aí, gente. Que eu virei pra frente. Falei, olha. Não tô mais aguentando. E aí, eu comecei a fazer força mesmo. Pra fazer cocô. É isso. Essa hora que você começa a fazer força pra fazer cocô. É a hora. Foi a hora, gente. Assim que eu comecei a sentir força de fazer cocô. Foi aí, gente. Sobre isso. Gente, eu ainda fiz cocô. Vocês acreditam? Super normal. Mas foi coisa pouca. Mas caguei. Não importa. E aí, gente. Mesmo eu lá fazendo força. Minha bolsa ainda saía líquido. Ainda eu sentia saindo líquido. Então, ficou uma meleca lá. Ficou o cocô. Ficou o líquido da bolsa. Enfim. Mas aí, continuando, gente. Tava eu lá fazendo força de fazer cocô. E aí, ela falou assim. Olha, você precisa colocar mais força. Força pra baixo. Porque, assim. Às vezes, a gente só coloca força com a cabeça. Força com a mão. E não tá fazendo a força certa. Então, assim. Eu tive um auxílio de uma enfermeira, gente. Médica, no caso, né. Que foi, assim. Essencial pra mim. Porque ela realmente me ajudou a fazer a força certa. Tem a força certa. Porque você pode estar fazendo a força errada. E por isso que não tá fluindo nada. Entendeu? Então, a partir do momento que eu peguei a hora de fazer a força certa. Foi aí que fluiu e deu certo. Entendeu? E começou. A gente veio entrar um monte de gente na sala. Um monte de médico. Mas eu já tava em outro mundo. Eu já tava zonza, zonza, zonza. Eu tava muito cansada. É muito cansativo. Porque, até então, gente. Já deve que eram umas 13 horas de trabalho de parto. 14 horas de trabalho de parto. Então, assim. É cansativo. A partir do momento que você começa a sentir contrações. Até você ter o neném. É um trabalho, gente. Então, assim. Já fala. Trabalho de parto. E aí. Começou a entrar um monte de gente na sala. Eu vi a mulher colocando, assim. Um negócio dos pés. E aí foi aí que eu coloquei os meus pés. E aí foi aí que eu comecei a empurrar muito. E aí, nisso de colocar os pés. Aí que eu comecei a fazer a força errada. Que eu empurrava meus pés. Mas não colocava força. Não adianta você empurrar os pés e não colocar força. Você tem que colocar força. E foi aí que eu comecei a me desesperar. Comecei a me desesperar. A pensar que eu não ia conseguir. Porque, gente. Eu tava lá fazendo força. Tinha muito tempo. E o neném não nascia. E ela não falava que a cabeça dele tava lá já. E eu fiquei desesperada. E aí, quando eu fiquei desesperada. Gente. Foi aí que veio mais um. E eu coloquei muita força. E aí foi aí que a cabecinha. Os cabelinhos dele. Começou a aparecer. E foi aí que ela falou. Olha, mãezinho. O cabelinho dele já tá aqui. Faz mais força. E aí, gente. Eu não consegui. Eu falei. Eu não vou conseguir. Eu comecei a chorar. Pensar que eu realmente não ia conseguir. Porque a gente pensa que a gente não vai conseguir. Mas a gente consegue sim, tá? E aí, gente. Porque se você chegou até ali. É porque você consegue. Minha mãe. Ela não quis ir lá na frente. E ver os cabelinhos. Mas aí a médica falou. Vem cá, avózinha. Olha aqui. Fala pra ela que tá aqui. Pra você dar uma força pra ela. E me deu uma olhadinha assim. Realmente. Tinha os cabelinhos lá. Minha mãe disse, né? Porque eu não vi. Não tinha como eu ver. E aí, gente. Foi aí que eu coloquei isso na minha cabeça. Tá quase. Então, eu não vou desistir. Vamos lá. E aí, gente. Eu tava lá fazendo força. Fazendo força. Quando vem uma bendita moça. Linda. Perfeita. Reclamar que a minha máscara. Eu estava sem máscara. Eu falo assim. Mãezinha. A pandemia já acabou. Desse jeito, gente. Ai, gente. Eu fiquei com vontade de meter uma bufeta nela. Mas eu não entendo. Ela tá certa. Mas eu tenho vontade de meter uma bufeta nela. Mas aí, gente. Eu entendo. Ela estava certa. Mas era mais pelo momento. A gente já fica estressada e tudo. E a moça lá. Mãezinha. A pandemia já acabou. Bora colocar essa máscara aqui. Não sei o que, gente. Pensa. Você lá morrendo de dobra. Eu tô pedindo pra você colocar a máscara. Ai, fiquei bem estressada. E a moça médica falou que viu que as contrações estavam demoradas. Porque a contração, pra você ter o neném e o expulsivo mesmo, tem que vir um atrás da outra, sem você parar pra respirar. É isso, basicamente. E aí, ela falou assim. Olha, vai precisar colocar um remédio nela pra poder as contrações virem um atrás da outra. A moça veio pra furar a minha veia. No que a moça veio pra furar a minha veia, gente. A moça errou a minha veia. Que cresceu um calombo desse tamanho na minha mão. Gente, quando eu olhava pra minha mão, dá vontade de chorar e entrar em desespero. Mas aí, eu não liguei. Eu só dei vontade de socar a cara dela. Mas eu não sou agressiva. E aí, gente. Ela veio, colocou na minha mão. Beleza. Aí, gente. Cresceu um calombo desse tamanho, porque ela errou. Lá vai ela furando, furando. Mas aí, deu certo. Furou. Colocou o remédio na minha veia. Pronto. Foi batata. Gente, esse remédio agiu tão rápido que eu nem senti a furada. Não senti nada. E aí, foi isso. A contração tava um atrás da outra. E eu botei força, botei força, botei força, botei força. E aí, eu comecei a sentir me rasgando inteira. Gente, uma queimação que vocês não entendem. As contrações doem. Dói bastante. É o que mais dói. A hora do expulsivo, gente. Senti ardendo, rasgando. Tudo que vocês pensarem. Pensa assim. Um buraco assim. Se rasgando inteiro. Foi o que eu senti, gente. Assim que eu botei mais uma força. A cabecinha dele saiu. E eu senti a cabecinha dele saindo. E aí, eu pensei. Pronto, gente. Porque as pessoas falam. Ah, isso passou a cabeça. Pronto. De resto, é moleza. Mulher. Mulher. Na hora que vê os ombros dessa criança. Eu pensei que eu ia... Sei lá. Eu fui lá nas estrelas e voltei. Porque assim, eu senti abrindo tudo. Porque vê os ombros dele. Ele como tem uns ombros assim, largos. Gente, me rasgou inteira. Depois que foram os ombros, foram as pernas. E pronto, gente. E aí, vem o cordão umbilical. Junto com a placenta e tudo. Aí, ela vem, né? Tira. Tira o nenenzinho. Coloca o nenenzinho no nosso braço, gente. É a coisa mais gostosa do mundo. Gaelzinho nasceu, gente. Assim, sem chorar. Então, pensa o desespero meu e da minha mãe. Minha mãe lá atrás. Já tava se derretendo de chorar. A criança ainda nasce sem chorar. Minha mãe, por que ele não tá chorando, médica? Por que ele não tá chorando? E eu sabia que ele ia chorar, gente. A médica falou assim pra minha mãe. Pra minha mãe, que é a avó do Gael, né? Mãezinha, calma. Ele vai chorar pro resto da vida. E aí, gente. Foi dito e feito. Começou a mexer nele. Limpar ele. Ele começou a chorar. No que eu olhei pra aquele nenenzinho, gente. Que tinha uns olhos grandão. Assim como o meu. Eu falei, cara. Eu consegui. Gente, é uma sensação de alívio. De... Ai, eu consegui. Que realmente eu sou forte. Realmente eu consigo. Realmente... Ai, gente. Não sei explicar pra vocês. Mas foi um sentimento lindo. Eu comecei a chorar. Me derramei em lágrimas. Com certeza. E olhar aquele pequenininho no meu colo. E ver que ele saiu de mim. Que todo aquele trabalho foi esforço. E valeu a pena. E eu não deixei o meu filho sofrer. Gente. É sentimento assim de gratidão. E agradeci muito a Deus. Obrigada, meu Deus. E foi isso, gente. E aí, eu coloquei aqui nos meus braços. E aí, a partir do momento que elas cortaram o cordão. E aí, gente. Ele ficou muito tempo nos meus braços. No meu colo. E aí, levaram ele. E minha mãe foi junto. No que minha mãe foi junto. Pra fazer as coisas, né, gente. Que o nenenzinho faz. Elas vieram pra retirar a placenta. E aí, pra retirar a placenta. Elas vieram meio que enroscando. Tirando assim. Como se fosse um parafuso, sabe. E aí, eu senti dor, gente. Doeu. Não vou falar pra vocês que não doeu. Foi uma dor. Mas não foi comparada a dor das contrações. Nem do expulsivo, né. E elas vieram tirando a placenta. E ela tirou. Gente. É tipo um fígadozinho assim. Grandão. E aí, eu olhei. Aí, eu fiquei assim. Olhando e tal. E tudo mais. E aí, foi aí que a placenta também saiu. Elas mesmas retiraram. Viu a parte que assim. Foi também ruim. Que foi a parte que eu fui receber os pontos. Elas foram ver, né. Se eu tinha sido lacerada. Laceração é quando o nenenzinho mesmo. Ele faz, né. Acaba que, né. Rasga você. Eles não fazem nenhum corte. Quem faz mesmo foi o neném. Quem fez foi o neném. E aí, é que elas vêm costurando, né. E tudo mais. E vieram me dando bastante pontos. Gente. Eu recebi muito ponto. Muito ponto mesmo. Porque eu senti todos os pontos. Ponto por ponto. E aí, teve um momento que eu falei assim. Não tem nenhuma anestesia. Ela falou assim. Ah, tem sim. E aí, foi aí que elas me deram anestesia. Mas, gente. Foi bem no final que elas deram. Então, eu senti cada ponto que elas deram. E eu vi que foram muitos. Porque, realmente. Na hora que ele nasceu. Gente. Ele nasceu me rasgando inteira. Definitivamente. Entendeu? Então, assim. Foi basicamente assim. O meu parto, gente. Fui costurada. Enfim. Lá. Bonitinha. Depois de um tempo. Eu fui pra maternidade. Finalmente. E aí, depois da maternidade. Foi só amor. Eu ainda continuei sangrando. E tudo mais. Mas, coisas normais do parto. Né? Logo em seguida. Você continua sangrando. Eliminando o resto de parto. E aí, foi isso, gente. Basicamente. Gaelzinho nasceu super saudável. E aí, ele nasceu às 8h10 da manhã. Ou seja. A partir do momento que eu entrei. De 12h35 até às 8h10. Foi um longo trabalho. Né? Contando desde 5 horas da tarde. Deram 15 horas de trabalho de parto. Fui ou não fui uma guerreira. E você também vai ser uma guerreira. Você que tá assistindo esse vídeo. Porque, gente. Pra vocês terem seu presentinho nos braços. Gente. Tudo vale a pena. Eu vou mostrar pra vocês o Gaelzinho. Pra vocês terem uma noção. Esse é o Gaelzinho. Olha. Que coisa mais linda, gente. Ele tá olhando as luzes, gente. Olha que lindo. Então, gente. Vale tudo a pena. Você vai conseguir. Eu consegui. Você consegue. Nós mulheres nascemos para poder parir. Eu vou abaixar até um pouquinho assim. Consegui. Já tenho meu presentinho nos braços. E a próxima é você que tá vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver o meu relato de parto. Foi basicamente isso. E aí, gente. Deixa eu só comentar aqui. Eu fiquei apenas um dia internada. Então, no outro dia eu já estava em casa. E aí, gente. Em casa foi um pouquinho mais puxado. Mas tô aqui viva. Planíssima. Bonita. Com os cabelos lisos. Vocês perceberam. E com o meu filho nos braços. Né, Gael? Lindo demais, mamãe. Então, é isso. Se vocês querem ver essa minha jornada sendo mamãe. Eu vou deixar pra vocês o meu Instagram aí na tela. Pra vocês poderem lá seguir. Se você não me segue. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do relato de parto. Meio beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Fui, gente. Eu tô suando. Beijos. Tchau.